O Milênio BIM entregou esta quinta-feira, 15 de abril de 2016, um cheque no valor de 50 mil meticais ao Conselho Municipal da cidade de Climane para apoiar nos trabalhos de reabilitação do mercado de feira das atividades econômicas, destruído por um incêndio ocorrido a 8 de março último. No ato da entrega formal do cheque, o Presidente do Conselho Municipal de Climane, Manuel de Araújo, reconheceu o apoio disponibilizado como fundamental para o retorno às atividades comerciais que são o sustento de mais de 300 famílias. A feira de atividades econômicas era o ponto principal de comércio de abastecimento da cidade de Climane. Para nós, como manda a nossa tradição, os melhores amigos são aqueles que estão connosco nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. O Banco Internacional de Moçambique tem sido esse amigo que tem sabido estar connosco, muitas vezes, até não estando connosco nos momentos de alegria, mas estando connosco nos momentos em que os amigos escasseiam, no momento em que nós precisamos de um ombro, que é este momento em que os munícipes da cidade de Climane, os comerciantes do mercado da FAE e o próprio Conselho Municipal estão a precisar de um ombro locais, de um ombro regionais, mas também de um ombro que possam vir de outras latitudes, quer da atitude nacional, quer internacional. Obrigado. Obrigado. Obrigado.